Me dá-se e me faz a pedra do zumbi Levanta a mão, me dá-se e me faz a pedra E faz a pedra, faz a pedra pro lado Faz a pedra pro outro, coloca pra perna pro lado Joga a pedra pro outro Pro lado, pro outro, pro outro Pro outro, pro lado, pro outro Pro molto, pro outro, pro outro Pro box e tom Mo, Mo, Mo reno tri Agora! itas, vamos vaciós! Vigil paparaparou!